Olá você que acompanha o Jornal da Onda, eu estou aqui com esse time, aqui, Helenice, Fabinho e também o Júlio, que vão nos falar sobre o evento que acontece aqui em Piuí, neste sábado, dia 23, que é o Fusca Solidário, o Fuseira Azul, em prol do Hospital Regional do Câncer. Não é isso, Helenice? Conta pra gente como vai funcionar esse evento. Esse evento, ele é um evento também solidário, 100% ao Hospital do Câncer de Passos. Era pra gente ter promovido isso aqui antes do leilão, que o leilão aconteceu no dia 3. Mas como nós tivemos um contratempo com o veículo, o Fusca, nós estamos realizando ele agora, nesse sábado. Então, nós estamos convidando a toda a população de Piuí e região pra vir participar conosco aqui em Piuí. Vai ser um sábado de solidariedade, onde nós não temos time, aqui ninguém torce pra ninguém. O nosso time, ele joga em prol do Hospital do Câncer de Passos. Certo. E, Fabinho, então vai vir esse Fusca aqui pra cá. E conta pra gente o percurso que vocês vão percorrer com ele. Bom dia, João Vildo. Bom dia aos ouvintes da Onda Oeste. Então, João, esse Fusca vai chegar amanhã, às 9 horas, ali próximo ao BIC, na rua Tereza Estalácio. De lá, nós vamos sair em carreata pelas ruas da cidade, pelas principais ruas, né? Mesmo o trajeto que a gente faz da exposição, né? Da Cavalgada da Expo. A gente vai estar passando nas ruas da cidade e a gente vai concentrar, a partir mais ou menos das 10 horas da manhã, na Praça Padre Uberico, onde acontecerá a venda dos bilhetes do Fusca, né? O qual a gente queria convidar todo mundo pra estar comprando, né? E participando desse evento. Certo. E todo esse dinheiro arrecadado aí com a venda dos bilhetes destinado ao Hospital Regional do Câncer. Isso. Toda a renda, né? O bar que vai ser montado aqui na garagem do Neném do Gaspar, né? Ceder o espaço pra nós. Vai ser toda a renda. E logo após que a gente sair da praça, mais ou menos lá pro meio dia e meio, uma hora, duas horas da tarde, nós estaríamos concentrando aqui na garagem do Neném, na Praça da Matriz, né? Na NG Veículos. Onde acontecerá um completo serviço de bar, né? Teremos alguns shows do Esquenta, com o Beto e Villei. Teremos também Diana Araújo e também o Arthur Melo, né? Que vai estar complementando esse time aqui, pra fazer um show ao vivo pro pessoal aqui, enquanto a gente assiste. E teremos a transmissão, né? Do jogo. Do jogo, da final, né, Júlio? Isso aí que eu vou falar com o Júlio, né, Júlio? Vem cá. Bom dia, João Vitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ronda Oeste, né? Queria convidar toda a Nação Azul pra estar comparecendo aqui amanhã. Nós vamos estar fazendo um Esquenta a partir das duas horas. Vamos estar com showzinhos locais aqui, Diana Araújo, com as músicas do Cruzeiro. Teremos também um telão de LED, não vai ser problema de imagem que vai atrapalhar você sair da sua casa. E o principal motivo, né, que nós estamos aqui reunidos, pra ajudar o Hospital do Câncer. Então, Nação Azul, amanhã, às duas horas, aqui na garagem do Neném do Gaspar. Contamos com a presença de todos vocês. Bacana. E como eles bem disseram, né, pessoal? É uma ação importante aí, que não só você que é cruzeirense, mas vem ajudar também. Atleticanos, e também Palmeirense, São Paulino, que seja, vem ajudar também o Hospital do Câncer, fazer parte dessa boa ação, né? Que, com certeza, ajudará muitas pessoas. E também depois, esse Fusca vai ser sorteado, Fabinho? Conta pra gente. Sim, vai ter o sorteio no dia 28 de dezembro, não é isso, Lenice? Isso, Fabinho, justamente. O sorteio vai acontecer no dia 28 de dezembro, tá? Então, isso aqui é uma ação local de Piuí. E toda cidade que o Hospital do Câncer assiste as pessoas, são mais de 60 municípios, eles também estão promovendo essa ação, pra levantar o recurso para o Hospital do Câncer. E, como foi falado aqui pelo Fabinho, até pelo Júlio, do local onde a gente está promovendo o evento, a garagem do Neném do Gaspar, nós precisamos registrar aqui o nosso agradecimento muito especial ao Neném do Gaspar, né, pela parceria, assim como a Onda Oeste, que está aqui do nosso lado, né, e está nos ajudando a divulgar o evento. Bem como ao nosso prefeito e ao nosso vereador, Fabinho Tulim, ele nem está aqui como vereador. Ele está como um voluntário do Hospital do Câncer. Mas ao doutor Paulo, nosso agradecimento especial, tá? Porque ele também está apoiando, através da Prefeitura Municipal de Piuí, apoiando o nosso evento e a nossa parceria, ela é unânime, né, em prol dessa realização desse evento. Amanhã, dia 23, sabadão, a partir de 9 horas, estaremos percorrendo as principais ruas da cidade, 10 horas, conforme o Fabinho já disse. Teremos um intervalo para oportunizar quem não adquiriu o seu bilhete, que custa apenas 10 reais, que compre o seu bilhete, ajude o Hospital do Câncer e ainda pode ser sorteado, né, com esse veículo, que foi uma doação recebida pelo Hospital do Câncer e foi adesivado com o emblema do Cruzeiro. Então, venham todos, venham participar conosco, será um grande dia de solidariedade. E a partir de 2 horas da tarde, estaremos aqui, nesse espaço maravilhoso, que está sendo montado com muito carinho, bem de frente à Igreja da Matriz. Venham para cá, pessoal, venham nos apoiar. E 17 horas o jogo, né, Fabinho? Isso aí, vamos ficar torcendo, moçada, ó, Leticano, Cruzeirense, Palmeirense, São Paulinho, todo mundo, gente, vem torcer pelo Hospital do Câncer. E nós vamos torcer para o Cruzeiro também, porque eu sou cruzeirense, né, gente? Você desculpa aí.